o racabal morreu o racabal morreu eu comprei ele rapel não ta dizendo que foi? essa moto não tava aqui não foi ele pegou quer dizer que a moto não ta dizendo que terminou ela não é rapel pegou a moto é moleque racabinho é rapaz que história que é essa? antes de noite ele foi e saiu agora lascou ele saiu ai que dia foi? calma ai que dia foi? o que? ontem de noite ele saiu com um saco de pão nas costas e depois voltou na moto cala ai cala ai cala ai o que? ele saiu com um saco de pão nas costas e depois voltou tu saiu com um saco de pão ontem nas costas? tu tá com um saco de pão ontem nas costas? ele ta dizendo que tu saiu com um saco de pão e voltou pra moto começa a deixar onde? agora lascou como é? como que é? muito lindo pai é porque é assim essa moto ai não tava aqui não eu nunca tinha visto essa moto aqui eu também como é que eu comprei esses dias? como é que eu comprei esses dias? a motinha ta aqui como era que ela ta aqui? eu vi ela deixa de ser burro deixa de ser doido peste ai sim por isso que o papai ta fazendo aquele muro ali quem? papai fala aqui pra trancar ele dentro de casa pra ele não sair mais junho? aham ali é pra não entrar risco menino isso ai é coisa do ruim isso ai é coisa do ruim isso ai é coisa do ruim o que menino da pesca? tu ta vendo o menino me chamando de ladrão? hahaha tu roubou o que? ah menino da pesca me respeita não roubou o que? não roubou o que? não roubei o que? não roubei o que? não saiu com um saco de pão não saiu com um saco de pão e um litro de água ai nas costas e depois voltou com essa coisa ai com essa moto? foi rapaz tu roubou a moto pra que pesca que eu ia querer? saco de pão e um tomado? oh ta vendo esse dentro aqui? agora lá esse dentro aqui ó arrancado não to vendo foi eu lutando com ele pra ele devolver a moto não tava e ele pegou essa moto de quem? hã? e ele pegou essa moto de quem? eu não sei não eita menino mentiroso da pesca o papai roubou teu dedo tanto menino tu tava mola rapaz mas como é que pode? mas como é que eu vou perguntar a papai? não ai ai rapaz mas eu não tô dizendo dele menino da peste de novo ó não calma ai tu tá dizendo que teu irmão roubou essa moto aqui hã? virou ladrão de moto e ninguém viu e ninguém viu e ninguém viu e ninguém viu ah todo mundo pra baixo da regra o ladrão é tu roubado da peste menino menino tu me respeita chegou o moto de jantaí reclamando por a moto chegou o que? chegou o moto de jantaí reclamando por a moto e eu guardou aqui dentro quer dizer que a moto fica parando quer dizer que tu esconde a moto aqui dentro que o povo não vê que esconde o que? pra moto dormir no lado de fora deixa de ser burro também é esse burro de noite eu boto a moto aqui pra fora pra dentro ai quando fica de dentro leva lá no buraco pra guardar ela joga ela lá no buraco pra esconder ela e largar ela tu é doido se o senhor for a moto eu não sabia não se eu soubesse aqui nem feito por que? e se eu sou desilidido se eu sou um mocadrante eu queria gravar as duas para tu é doido me respeita mas eu não sei nada e que que isso faz dele? se eu tu tá roubando aqui do Victor você bagaçando por aí meu pai tava no aralaco meu pai tá roubando aqui do Victor vai fazer isso não é meu pai tinha ido lá o que? o que foi? papai com o papai eu mandei papai com pra moto e não deixou de ser burro pra casa entendo as duas calma aí deixa eu falar seu pai tava na onde? não é papai tinha ido lá pra África pegar um camelô lá não era um camelô não era um... era o que? eu esqueci o nome, era um... esqueci o nome do bicho é um malinhão, ahn? teu pai foi dar parada papai, olha, tá indo mais mentira dessa peste? aí, eu fui pegar lá um... acho que foi um camelo mesmo, acho foi? tá roubando o que? pra que peça é que o papai quer camelo? agora disse que o papai tava roubando também? não, 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 não seca que justo, filho, agora lá... acho que é um búfalo um búfalo? é, tá moleque de mentira, blá... isso aí, rapaz, tu faz o papai papai foi ele aqui pra caçar o que? deixou de ser doido pra ele plantando as abelhas aí tu disse que ele tava fazendo um muro pra que não sair? é foi! e o que é que tem a ver? fazer muro ou eu sair dentro da casa? o que é que tem a ver? porque a gente tem que fazer muro, tu sai e tu rouba, mas não morre por aí que rouba o que, menino da peste? já tem que passar aí, tá fazendo mais dentro não, lugar de sair não, eu parei cantar e não tá indo vai fazer muro vai cantar e não? e qual é a prova que tem isso aí? que teu pai tá fazendo muro pelo saia? aí é mentira, tu quer e pergunta papai? agora pergunta papai não, 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 eu vou cantar né agora vai ficar extensão agora vem a prova e a prova? e a prova? a prova é a prova que tu quer, a prova já tá comprada, menino tu é doido? o que? o que era, menino da peste? não chega e chega dos. As mulheres me acusam de roubar a porra! Tu chega! Pô diz que eu roubo perto de moto ou eu roubo perto de nada! Por isso que tu tava chegando de pituca na escondida, né? Noite, né? Chegando de pituca o que? Noite eu nem saio de casa! Saiu não! Mas calma! Tu não deu nem pra sair pra ele? Tu não deu nem pra sair pra ele? Isso é queita porra! Eu não tava falando, rapaz, isso é feita porra, rapaz! Mas não sei mulher, eu nunca me diamante! Agora você não deixa eu sair mais não! É o que rapaz? Não, agora rouba o carro agora! Rapaz, eu não rouba o carro agora! Rapaz, ladrão! Vou roubar! Eu tô ficando doido demais, rapaz! Eu virei foi ladrão! Por isso que tu tá ladrão de moto! Menino dizem que eu não virei ladrão, mas como é que pode? Qual foi o conselho que deu pra ele? Hã? Qual foi o conselho que deu pra ele? Deu um monte de conselho, rapaz! Eu acho que pra... O que foi que tu falou pra ele? O que foi que tu falou pra ele? Isso aí não se faz não, isso aí é corra do sujo! Rapaz, mas um moleque desse... Rapaz, eu tava roubando o que? Roubando o que? Tá lá com o trabalho, velho! E o dono não ia lhe falar? O dono não ia lhe falar? O dono não ia lhe falar? Vinha, ele jogou um monte de gente aí! E aí, falaram mesmo? O dono vem, o dono vem que o dono ia vender a moto? O dono que vende a moto? Ele disse quando ia dar a moto aí! Arrasa pra sala! Você quer chutar ele? Você quer chutar ele? Você quer chutar ele? Roubou! Roubou o que? A moto é comprada! A moto é comprada! A moto é comprada! E se a moto é comprada? Por que tu tá ficando irritadíssimo? Por que ele tá dizendo que eu sou ladrão? E aí? Aí tu quer ouvir a moto? Quer ouvir a moto? Edu, ele tinha escondido a boca quando o dono veio! Foi! Peste! Rapaz, por isso é feio! 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 Feio o que? Vai perguntar, papai! Se a moto é comprada ou é roubada! Isso ainda não é irmão não! Isso é um monstro! E eu tenho medo do chinelo! Como é a Dudu? Isso ainda não é irmão não! Isso é um monstro! Mostra tudo! Bicho mentiroso do canto! Uma peste dessa! Rapaz, roubando moto! Ai, agora é isso! Já mora lá! Eu vejo! Rapaz, o que é isso, bicho! Nunca esperei! Quem tá roubando é vocês! Oxê! Ele é quem faz onde tu saiu! Tá roubando é vocês! Tomado de peste! Espera aí! E para aí! Explica! E por que foi que tu saiu com o saco, com o engavo e voltou com as motas sem parar nada? De peste! Eu saio de peste! O saco é com o engavo? Tu é doido! É mentira não? Que mentira, mas tu já viu mentira! O que é mentira? O que é mentira? Quer perguntar eu já falei! Pode perguntar ao papai! Eu tô acreditando no grupo! Não me empurra não! Não vai perguntar ao teu pai se você não for! Vai perguntar ao papai! E por que você tá dando também? E teu pai já viu a mota? Puxa agora lá! Teu pai já viu a mota aqui? Não, eu não vi não! Ainda não! Como é que papai que comprou e ele não viu? Vi nada, rapaz! E quem faz isso? Eu tava desmontando na hora que... A menina da desgraça! Eu tava escondendo! Vocês tava vendo bem aí! Eu tava botando ela bem aqui dentro! E por que ela tá assim mesmo agora? Tu falou que durante o dia... Tu falou que durante o dia... Ele vai esconder lá no churaco pra dizer pra rumo por que ele tá aqui ali e vira! Não é por causa que... Me tirou da peste! Agora lá! Não deve tempo ainda de vir... Rapaz, tu vai mais lá de irmão de raiva! Que ele tá peste! O ladrão de que? Ladrão de que peste! Tu me respeita condenado! Quem tá roubando é tu! Peste! Ó, mas não! Nós não estamos dizendo não! É teu irmão que tá falando! É, pois vai! Entra um no rabo do outro! Entra uns três aí! Um no rabo do outro! E embola os três! E entra no rabo desse irmão! Poxa! Vai tá pra fazer! Vai tá pra fazer! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Eu tenho dinheiro bem ali! É só tu me pedir! Não brinca com ele! Olha! Eita! 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 Que menino da peste! É o que, Dudu? Um menino condenado da peste desse! Rapaz, por invés de tu pedindo para a minha irmã pra me roubar! Eita! Galera, você é mentira, mas tu vem com uma mentira brava, Deus! Que mentira é verdade? Isso é verdade! Não, o que é cheio de mentira que eu vi, eu disse que o carro veio vender a moto pra ele aqui. É que eu queria era pra cá. Não vai acabar o monte! Comprei! Comprei ele! Ei! Não deixa de ser noido! O bicho ficou, foi fácil, cara! Tuduto vai bater um monte de raiva qualquer, galera! Mas é bom essas mentiras que o Tuduto fala, quantas mentiras dessas pra nós, Tuduto! Porque a galera gosta, galera, clica no se inscreva-se, rumo a 3 milhões! Compartilhe com os amigos de vocês, com geral aí, e pede pra se inscrever! Eu tô vindo se a mentira, eu não posso aguardar! Quem? Não, eu não vou mentir com a normal! Não vai mentir com a normal! Não vai mentir com a normal! Não vai mentir com a normal!